A imagem é de cortar o coração. A mãe tenta acalmar o filho que tem febre e aguarda atendimento sem ter a certeza se tem médico ou não. Assim que a nossa equipe chegou aqui no CAIS Nova Era, eu encontrei a Ariely. Ela me disse, Juliana, vim às 13, fui atrás de outro atendimento tentar em outro lugar e voltei agora. Pedi pra ela, vá até lá e me conta o que aconteceu. E aí? Bom, eles falaram que, na verdade, fez a ficha, mas não tem previsão de atendimento. Aí eu conversei com um dos membros da direção, dizendo ele que agora vai fluir, né? Porque a maioria que tá aqui é clínico geral, mas dá pra perceber que não é, né? Na verdade, a maioria é pediatra. Esta mulher está com dengue. Acabou de ter gênios. Ela fez a ficha, esperou e, como a demora é grande, foi em casa para amamentar as crianças e voltou. Você tá aqui desde que horas? Desde as nove. Tô aqui, vim pra fazer o exame, passar pelo médico que até agora nunca fui atendido. Vão fazer 12 horas que você está aqui? Nunca fui atendida, nem previsão de ser atendida. Durante o tempo de espera, a temperatura de Maxwell já foi medida várias vezes pela mãe. Ele tá dando febre, com dor na garganta, fazendo vômito, vomitou. Já vomitou duas vezes aqui. E eu já fui lá e ele só fala assim, ah, tem 25 na sua frente, tem não sei quantos na sua frente, mas... O John, de apenas dois meses, já está experimentando o que é precisar de um pediatra e ter que esperar. Tosse muito, vômito e com muita febre. Tem pediatra? Não. Chegamos aqui por volta das duas horas e fazemos a ficha dele só às quatro. A moça contou aqui pra gente que agora não vai ter. Até tinha pediatra, mas agora não vai ter. Não, não vai ter. Não vai ter pediatra. Cadê a mãe do neném? Tá lá dentro, esperando ver se ele chama. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que o quadro na unidade esteve completo. O problema é que chegaram pacientes graves e um clínico teve que ficar por conta desses pacientes. Além disso, a demanda na unidade é muito grande justamente porque a unidade fica na divisa de Goiânia e Aparecida.